Olá, muito boa tarde. Agora meio-dia está no ar o Jornal da Assembleia. Veja os destaques desta quarta-feira, dia 28 de maio. A audiência pública vai debater projeto de lei que proíbe revista íntima em presídios. Assembleia debate crise financeira de universidades estaduais de São Paulo. Comissão de Finanças aprova projeto que autoriza a rede pública de saúde a fazer tratamento de homeopatia e acupuntura. Eleito presidente da CPI Aterro Pajon. Secretário de Saúde apresenta o relatório da pasta à Comissão de Saúde. Criada a subcomissão que vai definir regras para a criação de aves em São Paulo. Agora no Jornal da Assembleia. Vamos direto ao plenário Juscelino Kubitschek, de onde fala ao vivo o repórter Mauro Frisman. Boa tarde, Mauro. A votação do projeto de lei que permite a venda de bebidas alcoólicas em estádios da Copa do Mundo foi aprovada, não é isso, Mauro? Boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Sérgio Everton. Olha, é a proibição especificamente ou é a permissão especificamente da venda da bebida alcoólica na Arena Corinthians, que é o único estádio da Copa no estado de São Paulo. Na verdade, a matéria foi a voto e não foi aprovada, por isso a votação foi adiada. Foram 29 votos favoráveis e 13 contrários, totalizando 42 votos. Um quórum insuficiente para aprovação da matéria porque são necessários 48 votos entre favoráveis e contrários. É a chamada maioria simples. Agora, nessa questão, a lei geral da Copa, já aprovada em Brasília, ela suspendeu temporariamente um artigo do Estatuto do Torcedor permitindo a venda da bebida alcoólica nos estádios da Copa, inclusive na Arena Corinthians, aqui no estado de São Paulo. E na capital, uma lei municipal também já aprovada pelos vereadores na Câmara, também já permite a venda da bebida alcoólica. Ou seja, a proibição só vai acontecer se, por acaso, o projeto de lei de autoria do deputado Barros Munhoz for reprovado aqui no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. A tendência é de que seja aprovado se levar em consideração o placar de ontem, de 29 a 13. Raquel. Mauro, mais uma pergunta. E o projeto que altera a lei das organizações sociais? Foi aprovado? Este projeto de lei complementar, número 62 de 2013, que faz a alteração na lei das organizações sociais, sim, foi aprovado por 55 votos favoráveis e 17 contrários e vai permitir, por exemplo, que a Fundação Casa e os parques estaduais passem a ser geridos pelas OS, as chamadas organizações sociais. Outra matéria que passou aqui pelo plenário da Assembleia Legislativa foi o projeto de lei complementar 14, de 2014, de autoria do Tribunal de Contas do Estado, que prevê um reajuste salarial de 5,68% para os servidores daquele tribunal. Tanto o projeto de lei das organizações sociais quanto esse do reajuste dos servidores do TCE seguem agora para o Palácio dos Bandeirantes, para apreciação do governador Geraldo Alckmin. Sérgio. Ok, Mauro. Professores e alunos, funcionários da USP, Unesp e Unicamp, que estão em greve, participaram numa audiência pública da Assembleia Legislativa. Em pauta, o orçamento destinado às universidades públicas. Do lado de fora da Assembleia Legislativa, uma multidão formada por alunos, professores e funcionários veio participar da audiência pública para discutir sobre o orçamento destinado às universidades públicas do Estado. No auditório Franco Montoro, da Assembleia Legislativa, que ficou lotado, os deputados debateram com os participantes todas as questões relativas aos investimentos dentro das instituições. Professores e funcionários da USP entraram em greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam o reajuste salarial. A reitoria alega que não foi concedido devido ao comprometimento do orçamento com a folha de pagamento, que supera os 95%. A greve atinge também a Unesp e a Unicamp. Uma vez que você começa a arrochar salário no serviço público, isso não para, se acumula de forma grave e acaba destruindo o patrimônio. Vejam o que aconteceu com a escola de segundo grau, o ensino fundamental e básico no Estado de São Paulo. A gente quer evitar isso. Arrocho não. Os alunos da USP presentes à audiência aderiram à paralisação. Eles exigem prestação de contas e transparência em relação aos gastos com as universidades. Nós exigimos a imediata abertura das contas da universidade e a gente exige também a auditoria das contas da antiga reitoria da USP para saber por que é que o Rodas gastou tanto em obra faraônica, mas não investiu onde é que tinha que investir. E a gente acha que tem que ter dinheiro para educação nesse país. O deputado Carlos Gianazzi, que é professor, sabe bem pelo que os servidores estão passando com a situação das universidades públicas. O que nós queremos aqui é aumentar o percentual do ICMS, da cota parte do Estado, para as universidades públicas. Não basta mais 9,57. Nós temos que chegar pelo menos a 11,6 ou a 12% dessa cota parte para as universidades. Os dois pilares mais importantes desse país é educação e cultura. Se esse país não focar em educação e cultura, a gente não vai chegar a lugar algum. O professor ter que pedir praticamente 15 nolas para poder ter o seu salário justo e legítimo, para mim isso é uma vergonha. É evidente que o Estado mais rico do Brasil deveria estar liderando a qualidade do ensino superior. O que nós estamos vendo no Estado de São Paulo é exatamente o inverso. É o desmancha, desmantelamento do ensino superior, que significa não só o desmantelamento do ensino público superior, mas também da pesquisa e da capacidade de produção de ciência. Hoje tem reunião da CPI que investiga os valores cobrados nos pedágios das rodovias paulistas. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Jeremias Gomes. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a você que nos acompanha, aos deputados, membros da CPI dos pedágios, que investigam os valores das tarifas de pedágio. Estão reunidos aqui desde as dez e meia da manhã. Esta é uma reunião presidida pelo deputado Bruno Covas, do PSDB. Dos nove itens em pauta, sete foram pedidos vistas. Entre eles, um requerimento que foi bastante discutido aqui dos deputados Gerson Bittencourt, que solicitou que fosse enviado um ofício ao governador para que fosse suspensa qualquer tipo de reajuste nos pedágios durante os trabalhos desta CPI. Este pedido, este requerimento, foi pedido vistas pelo deputado Aldo Demarque, do Democratas. Esta primeira fase da CPI, houve especialistas principalmente sobre a lei de licitação no estado de São Paulo. Neste momento, quem fala é Floriano Peixoto de Azevedo Marques, que é professor de Direito Constitucional da USP e foi convidado aqui para falar sobre o tema. Registramos também a presença aqui nesta reunião do movimento Pedágio Livre. Sérgio. Obrigado, Jeremias. E a Comissão de Atividades Econômicas aprovou a subcomissão que vai tratar das regras para a criação de aves em São Paulo. A comissão que trata de assuntos relacionados à pecuária, abastecimento, agronegócios e economia agrícola foi rápida. Na pauta, projetos de lei como a Feira Paulista de Assentamentos e Quilombos, a Marcha para Jesus de Nazaré Paulista e a Copa Brasil de Futebol Infantil de Laranjal Paulista tiveram aprovação unânime para a inclusão no calendário turístico do estado. Uma subcomissão de avicultura também foi aprovada e vai tratar de assuntos ligados à produção desta área. Uma subcomissão que vai fazer um trabalho em cima da avicultura, um estudo em cima de todo esse segmento do setor produtivo. importante atividade econômica aqui no estado de São Paulo e que necessita aí, segundo a propositura do deputado Bruno Covas, de um estudo para poder fazer um diagnóstico e a comissão dá a sua contribuição. A Associação Brasileira de Geologia, de Engenharia e Ambiental promoveu aqui na Assembleia Legislativa palestras para debater a importância dos trabalhos de técnicos em desastres ambientais. A ABGE trabalha para agregar profissionais, estudantes, empresas e instituições de pesquisas e ensino que atuam na Geologia de Engenharia e Ambiental. Com mais de 45 anos, a instituição tem 1.200 associados. Muitas vezes o que é observado em um determinado local, ele serve de experiência para que em outros locais o pessoal possa até prever e antecipar a situação e eventualmente retirar a população para que se evite perda de vidas. Profissionais ligados à área e que contribuem com a associação participaram do encontro contando suas experiências em atendimentos realizados em regiões do Brasil que sofreram com desastres naturais no último período de chuvas. Na troca de experiência que a gente acaba aprendendo, passando um pouco do conhecimento que a gente tem no sentido de você tentar prever e minimizar esses acidentes, tanto no estado de São Paulo como em outras regiões do país. Não dá mais para botar a culpa em São Pedro. É previsível. O estado de São Paulo precisa ter uma estrutura definitiva de defesa civil. Eu acho que já existe uma coordenadoria no âmbito do governo do estado, mas na verdade as prefeituras também precisam estruturar definitivamente esses organismos. Hoje tem uma programação especial aí para quem passar pelo terminal rodoviário do Tietê em São Paulo. É o dia do desafio que usa a dança como forma de incentivo à prática de exercícios. E a repórter Viviane Cesarino foi conferir de perto. Viviane, boa tarde. Viviane, você já entrou na dança e literalmente... Imagina, estou me contendo aqui. Uma ótima tarde para vocês aí no estúdio, uma ótima tarde a todos. Mas olha só, tem uma galera aqui que já está dançando o ritmo dessa música eletrônica, porque aqui eles colocaram na rodoviária uma máquina dessa música. E ela funciona... ...tando ali os passos. Eles estão escolhendo agora uma música, vão mostrar aqui para a gente. E aí conforme eles vão pisando, eles vão dançando. E essa é a forma de fazer exercício físico sem perceber. Vou conversar agora aqui com o Lucas. Lucas, nem dá para perceber que está fazendo ginástica, está dançando, né? Não, você é como se fosse uma diversão para você. Você se diverte muito. É muito engraçado. Apesar de eu ser muito ruim também. O desafio é coordenar o que você vê ali na tela com os passos aqui. Isso, é muito complicado, porque às vezes você acaba se perdendo tudo. É certo. Obrigada pela entrevista. Com essa data, o dia do desafio foi criado há mais de 30 anos lá no Canadá. E funciona da seguinte forma. São cerca de 3 mil cidades que disputam entre si para ver quem coloca mais gente para se mexer. Como esses dois Lucas aqui que a gente estava mostrando. Para quem faz mais exercício físico. E agora eu vou conversar com José Evaristo Silvério Neto, que é monitor de esporte do Sesc. O Sesc é parceiro dessa data, que o Brasil compete com outros países, mas as cidades competem entre si. São Paulo compete com quem esse ano? Então, esse ano São Paulo está competindo com Curitiba. Na realidade, o Sesc coordena essa atividade, oferecendo às pessoas experiências, possibilidades de que pratiquem atividade física. A ideia é que a gente estimule as pessoas à prática de atividade física, combatendo o sedentarismo. Muito obrigada. Tem uma informação muito preocupante, que 60% da população brasileira é sedentária. É muita gente. Então, vamos aproveitar o dia do desafio para se mexer um pouquinho e aproveitar para se livrar desse frio. Então, a gente volta ao estúdio aí com você, Raquel. Obrigada, Viviane. Vamos a informações do trânsito, ou melhor, vamos para Campos do Jordão, uma das cidades turísticas mais bonitas aí no interior de São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo do portal de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Fez muito frio, hoje de madrugada, 9 graus. A máxima, hoje, não deve passar de 15 graus. São Paulo amanheceu com o tempo encoberto. Faz frio e o tempo deve ficar assim o dia todo. A mínima foi de 12 graus aqui na capital e a máxima chega aos 19. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, a máxima chega aos 19 graus. Em São José dos Campos, os termômetros chegam aos 22 graus. Em Sorocaba, a máxima vai ser de 17 graus. E em Ribeirão Preto, a temperatura vai até 23 graus. Depois do intervalo, a empresa de telefonia celular Oi tenta explicar a falta de sinal em algumas regiões do estado, mas não convence os deputados. Comissão do Orçamento aprova projeto que autoriza a Rede Pública de Saúde a adotar tratamentos de acupuntura e homeopatia. A gente volta em 30 segundos. Não saia daí! Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aprova projeto que prevê a adoção de tratamentos com homeopatia e acupuntura na Rede Pública Estadual de Saúde. Presidida pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, a comissão aprovou sete projetos de lei e um projeto de resolução do deputado Jorge Caruso, do PMDB, que trata da criação de serviços de acupuntura, homeopatia, reiki, fisioterapia e técnicas orientais de terapia nas unidades de saúde e hospitais da Rede Pública. Outro projeto em destaque foi o do deputado Rogério Nogueira, do DEM, que proíbe a utilização de animais em pesquisas científicas que possam causar sofrimento físico ou psicológicos aos animais. Também foi aprovado o projeto de lei da deputada Beth Saund, do PT, que autoriza o Executivo a instalar uma FATEC em Itápolis, interior de São Paulo. A gente sabe como essas cidades têm demandas por esse tipo de ensino, sobretudo na área de qualificação, de profissionalização. E é uma oportunidade também para os jovens se fixarem, tanto naquela cidade quanto naquela região. É uma região próspera que ainda carece muito da instalação de faculdades públicas. E, portanto, o projeto vai exatamente ao encontro dessas demandas. O deputado Mauro Bragato destacou que estão previstas as visitas de representantes de secretarias e empresas públicas à comissão. Nós temos um prazo deste mês e muito serviço a fazer. Nós temos que receber aqui dois secretários de Estado, o da Fazenda e do Planejamento. Nós temos que aqui trazer também o Conselho de Reitores das Universidades Públicas, para explicarem o que está acontecendo a nível dessas universidades. E como também nós temos que apreciar a LDO, que é uma responsabilidade da comissão. Então, hoje foi tranquilo. Mas, seguramente, a partir do mês próximo, vai ser um pouco atropelado o trabalho da comissão. Bom, estamos a falar ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que tem informações sobre a Comissão de Educação e Cultura. Mauro. Olha, Sérgio, os deputados integrantes da Comissão de Educação e Cultura vão se reunir para apreciar pareceres a projetos de lei de autoria parlamentar e também requerimentos num total de dez itens na pauta. Entre os pareceres a serem apreciados, o que se refere a um projeto do deputado Cauê Macris, líder do PSDB, que prevê a reserva de vagas em ETECs, as Escolas Técnicas Estaduais, e também FATECs, as Faculdades de Tecnologia, para os dependentes de drogas e álcool em processo de recuperação. O relator deste parecer é o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que emitiu voto favorável. A reunião da Comissão de Educação e Cultura está prevista para começar às duas e meia da tarde, no plenário José Bonifácio, e o presidente da comissão é o deputado Carlos Néder do PT. Sérgio. Ok, Mauro. Dia agitado na Comissão de Transportes e Comunicações. Representantes da empresa de telefonia Oi tentaram explicar a falta de sinal, mas não convenceram os deputados. Outros itens da pauta foram a suspeita de superfaturamento na reforma de vagões do transporte público, a construção de ciclovias em obras viárias e uma flexibilização do horário da voz do Brasil. Antes da votação, o deputado Roberto Moraes, do PPS, pediu a inclusão de um item na pauta para ser enviado à Câmara dos Deputados em Brasília. Ele defende que as emissoras de rádio possam flexibilizar o horário da voz do Brasil. Para que seja votado antes do dia 12 de junho, quando começa a Copa do Mundo, veja você, nós vamos ter durante os primeiros 15 dias, todos os dias, jogos às 19h. E as emissoras de rádio estão impedidas de transmitir das 19h às 20h em função da absurda voz do Brasil. Então ninguém está tirando a voz do Brasil do ar. Estamos pedindo a flexibilização do horário. Os deputados aprovaram outros cinco itens da pauta, como o projeto de lei do deputado Beto Trícoli, do PV, que obriga a construção de ciclovias em obras viárias executadas com recursos do Estado. Uma pauta curta de nem 10 itens e a reunião da Comissão dos Transportes tinha tudo para ser tranquila. Mas um requerimento movimentou as discussões por aqui. Ele pede a vinda dos presidentes da CPTM e também do metrô para falar sobre uma propaganda que insinuava que trens lotados são bons para paquerar mulheres. Mas a oposição pediu mais, que eles venham, mas que expliquem as denúncias de superfaturamento na reforma dos vagões. Ficou mais caro reformar o trem do que comprar o trem novo. Portanto, é uma coisa verdadeiramente absurda que aconteceu na Companhia do Metropolitano e na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. E por essa razão eu solicitei do presidente João Caramês que ele tomasse iniciativas para que as pessoas envolvidas nessa denúncia, especialmente aqueles que foram nomeados em cargo de confiança, especialmente na presidência da CPTM, como é o caso de Jorge Fagalli, fossem convocados a essa comissão para prestar esclarecimentos aqui à Assembleia Legislativa com relação a esses fatos. A reforma dos trens já foi amplamente discutida, já está tendo uma investigação. Até hoje nenhum agente público foi envolvido. Nenhum secretário, nenhum governo, nenhum agente político, diferente de outras denúncias que houveram em outra esfera, que nós tivemos ministros envolvidos, tivemos agente público com cargos eletivos envolvidos. Aqui em São Paulo, não. O pedido de investigação foi negado numa votação nominal. A comissão ainda ouviu Vicente Correia, representante da empresa de telefonia Oi. Sobre o sinal da operadora nas rodovias do Estado, ele disse que a Anatel não obriga a este tipo de cobertura. O deputado Orlando Morando, do PSDB, não gostou das explicações. A gente vai continuar trabalhando esse tema para poder oferecer à população de São Paulo uma qualidade mínima do serviço de telefonia móvel, que hoje está muito distante do mínimo. Posso afirmar que é ruim o serviço oferecido por todas as operadoras. A Oi foi mais uma, mas as demais são de baixa qualidade, tanto quanto. Uma audiência pública marcada para as sete da noite de hoje vai discutir a situação dos servidores da São Paulo Previdência, uma autarquia do governo do Estado. E o repórter Jeremias Gomes tem as informações ao vivo. Exatamente, Sérgio. A partir das sete da noite, no auditório Teotônio Vilela, mais uma audiência pública presidida pelo deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Os servidores têm pressionado politicamente pela não aprovação da PEC, a Proposta de Emenda Constitucional nº 555 de 2006, que prevê a cobrança da contribuição previdenciária também para os aposentados. Ou seja, depois de contribuir durante a ativa, esses servidores que estão aposentados também teriam que dar a sua contribuição. E esta é a discussão destas audiências públicas a partir das sete da noite, sobre a presidência do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Raquel. Ok, Jeremias, e vamos a mais imagens ao vivo. Faltam apenas 15 dias para a abertura da Copa do Mundo na Arena Corinthians. Essas são imagens ao vivo do estádio, ainda se percebe funcionários dando ali os últimos retoques na obra. Uma cobertura de pano vai cobrir as estruturas metálicas das arquibancadas provisórias. Vamos conferir a previsão de temperatura em mais cidades no interior e também no litoral de São Paulo. Em Santos, os termômetros chegam aos 20 graus. Em São José do Rio Preto, a máxima prevista é de 22 graus. Em Mogi das Cruzes, a máxima fica nos 18 graus. E em Piracicaba, não deve passar dos 20 graus. Você vai ver a seguir. O secretário da Saúde apresenta o relatório quadrimestral aos deputados da Comissão de Saúde da Assembleia. E veja também, CPI do Aterro Pajoan já tem presidente e vice. Os detalhes você vê já já. E veja também, CPI do Aterro Pajoan já tem presidente e vice-presidente e vice-presidente e vice-presidente e vice-presidente. O projeto de lei que proíbe a revista íntima em presídios do Estado foi um dos destaques da reunião da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. A matéria de autoria do deputado José Bittencourt, do PDT, prevê a revista dos visitantes apenas com o uso de aparelhos tecnológicos. O requerimento pedindo a realização da audiência pública não estava na pauta e foi proposto durante a reunião pelo deputado Adriano Diogo, presidente da comissão. É um projeto importantíssimo que você substitui um processo vexamatório, horrível, implantado pela Secretaria de Administração Penitenciária, que é uma cadeirinha que a mulher fica de pernas abertas, sendo fotografada na frente de todo mundo, seminua. É um projeto absurdo e o deputado José Bittencourt propôs um scanner, um método mecânico de análise se está transportando alguma droga, alguma substância estranha, algum celular, para dentro do presídio. Isso é urgente. Uma sociedade civilizada, no ano 2014, não pode revistar as mulheres como animais. Na reunião, os deputados deliberaram pauta com 23 itens. Ao final, ouviram Tereza Olhoa, diretora regional da Coalizão contra o Tráfico de Mulheres e Crianças na América Latina e Caribe. A militante falou sobre a campanha internacional Diga Não ao Turismo Sexual para combater o problema no Brasil durante a Copa do Mundo. É uma campanha que diseñamos para que chegassem desde os países de origem dos turistas a eles e deixamos ao final a Brasil, que é o que recebe. E vai enfocado a ser visível a responsabilidade do turista sexual na compra de mulheres e de filhos e crianças e adolescentes. E o dano que isso faz e como projetaram a imagem do Brasil para o mundo. O secretário estadual da Saúde, Davi Uipi, participou da reunião de ontem da Comissão de Saúde da Assembleia. Ele falou sobre atividades da pasta no primeiro quadrimestre deste ano. O secretário apresentou os investimentos e inovações para a saúde masculina e da mulher, dos idosos e infantil. Foi questionado pelos deputados sobre a participação do Estado no SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e sobre a falta de médicos, principalmente na região do Vale do Ribeira. Eu entendo que o Estado tem que compatibilizar esses dois serviços, o SAMU e o GAU. E estamos fazendo isso. Não é simples, porque nós temos que ter um entendimento com os municípios, são 645 municípios e temos que ter um entendimento com o governo federal. Todos estão muito simpáticos e colaborando que nós consigamos resolver isso que eu entendo ainda uma pendência do Estado. Hoje é um grande problema, é a falta de médicos que nós estamos tentando resolver o que não é simples. Estamos caminhando, soluções heterodoxas, mas nós estamos caminhando. Davi Uip falou ainda sobre a construção de novos hospitais pelo sistema de parceria público-privada e as reivindicações de reajuste do sindicato da categoria, o SIN de Saúde. Na reunião, o deputado Pedro Tobias, do PSDB, questionou o repasse do governo federal para os médicos no sistema único de saúde. O repasse do SUS, infelizmente, não chega a metade de custo, porque todos os centros de casa. Agora, o governo ajudou algumas centros de casa, mais que 100% que recebe de SUS, mas esse não é tratamento curativo, paliativo. Se não corrigimos, tabela de SUS, que hoje eu opero câncer de mama, paga para mim R$ 94,00, mínimo, eu trabalho por R$ 94,00, mas não tem prejuízo para mim. Hospital, Santa Casa, se uma cirurgia paga R$ 200,00, está custando R$ 400,00. Significa só para de prejuízo, não há hora que para de trabalhar. É urgente, precisamos corrigir a tabela de SUS. Mas ainda, aqui vocês não perguntaram, esse prazo só para mamografia a partir de 50 anos e cada dois anos, essa balela para economizar dinheiro, o Ministério fez essa norma. Eu, mastologista, a partir de 40 e uma vez por ano. Se tem alguém na família, paciente de risco, pode começar antes de 40. Essa é a conduta certa. Além de questões pontuais, a presidente da Comissão de Saúde, deputada Thelma de Souza, do PT, questionou pendências da última reunião com o secretário. Acho que nem todas as respostas agradaram a quem ouviu, mas de qualquer maneira nós tivemos aqui um embate seríssimo, duas horas e meia de trabalhos. E eu acredito que fizemos um bom trabalho e um bom serviço à questão da saúde. Porque é isto que esta comissão, que é suprapartidária, todos sabem, tem que fazer. Trazer a transparência, as informações e, no caso, disponibilizar a qualquer habitante de São Paulo ou do Brasil as informações que nos foram dadas hoje. O deputado Alencar Santana, do PT, foi eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigará as causas do desmoronamento de 450 mil toneladas de lixo no aterro administrado pela Companhia Pazuan, em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. A eleição de presidente e vice-presidente da CPI aconteceu no plenário Dom Pedro I. Estiveram presentes os deputados Joji Ato, do PMDB, Eruíma Soares, do PTB. O deputado Alencar Santana, do PT, foi eleito presidente. Milton Vieira, do PSD, eleito vice. E Beto Trícoli, do PV, o relator da CPI. A CPI, ela vem num momento bom e vamos apurar responsabilidades e encaminhar para quem é devido, para que os culpados sejam punidos. Ele operava praticamente como um lixão e isso gerou um grande problema à época. Então, esperamos que hoje, eleito presidente, o vice-presidente e o relator, que a gente possa dar início aos trabalhos de fato e apurar e apresentar o relatório o mais breve possível. A segurança para cirurgiões dentistas é o tema de uma audiência pública que acontece hoje aqui na Assembleia Legislativa. O repórter Mauro Frisman tem mais informações. Mauro. Olha, Raquel, essa audiência pública tem o tema Ações de Segurança Pública para os Cirurgiões Dentistas e foi solicitada pelo deputado Fernando Capês, do PSDB, em conjunto com o Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. A categoria dos cirurgiões dentistas tem sofrido vários tipos de violência ao longo dos últimos anos, alguns casos escabrosos ocorridos com esses profissionais dentro dos próprios consultórios. A audiência pública está marcada para acontecer a partir das 7h30 da noite, no auditório Paulo Kobayashi, sob a presidência do deputado Fernando Capês, do PSDB. Sérgio. Obrigado, Mauro. Raquel. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Marginal Pinheiros. Essas imagens aí do primeiro plano mostram os motoristas que seguem em direção à rodovia Castelo Branco. O trânsito é intenso, mas flui normalmente sem pontos de congestionamento. O céu fica encoberto a maior parte do dia e faz frio em quase todo o estado hoje. Em Franca, a máxima chega aos 22 graus. Em Bauru, faz 19 graus. Em Limeira, os termômetros batem a casa dos 20 graus. Em Marília, a máxima prevista para hoje não passa dos 19 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Não perca às duas e meia a sessão plenária aqui na TV Assembleia. E parabéns em a cidade de São Pedro do Turbo, que faz aniversário hoje. Não se esqueça, amanhã a TV Alesp mostra ao vivo, a partir das 10h da manhã, a audiência pública do Orçamento 2015 na cidade de Assis. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.